O que explica o velhante êxito da exposição do mundo português? Acima de tudo, o entusiasmo patriótico que despertou em todo o país a memorável nota de março de 1938, de que o Presidente do Conselho se serviu para lançar à terra portuguesa, como fecunda-semente, o seu belo, alto e clarividente pensamento das comemorações centenárias. Pensamento que se converteu num poderoso instrumento de coesão da alma nacional. No ano de 1940, a Europa enfrentava a Segunda Guerra Mundial. Em abril e junho do mesmo ano, através de ofensivas rápidas, a chamada Guerra Relâmpago dominou a Dinamarca, a Noruega, os Países Baixos, a Bélgica e grande parte da França. No entanto, todos os países neutrais, Portugal, Espanha e Suíça, escaparam ao poderio do armamento alemão. Todo o período que se iniciou com o estalar da guerra, até à queda da França, em junho de 1940, foi marcado em Portugal por um denominador comum, a distância da guerra. O regime e a opinião pública gozavam de uma tranquilidade possível num país que não era ainda, para os países beligerantes, alvo de interesses económicos, militares e estratégicos. A 23 de junho de 1940, inaugurava-se, em Belém, a Exposição do Mundo Português, no âmbito das comemorações do duplo centenário da inauguração e da restauração da independência de Portugal. Estava assim criado o oásis de paz no meio das horríveis perturbações vividas na Europa. E ao entrar na Exposição do Mundo Português, assustei-me, e é uma das recordações que eu tenho dessa altura, é efetivamente o susto que tive ao entrar e ver uma estátua do tamanho abismal, que eu nunca tinha visto uma estátua daquelas, sim, escuro, com uma bola na mão, que eu mais tarde vinha a saber que era uma esfera armilar. Numa altura em que toda a Europa estava em guerra, Portugal estava orgulhosamente só, mostrando ao mundo uma projeção sobre o passado como uma galeria de imagens heroicas da fundação e da existência nacional da sua função universal, cristã e evangelizadora, da glória marítima e colonial do Império, como afirmou o comissário da Exposição, Augusto de Castro. A situação do mundo era frágil. A França, no dia anterior à inauguração da Exposição, tinha-se rendido aos alemães de forma humilhante. O regime mantinha uma grande proximidade com a Alemanha hitleriana, justificações suficientes para fazer um espetáculo de massas, ignorando os riscos de o fazer em tempo de guerra. Eles desencadeiam a preparação da exposição numa altura em que não podem saber que daí a dois anos está a haver guerra e não desistem com a guerra. Pelo contrário, aproveitam a circunstância de guerra para vincar o contraste entre o mundo em guerra e o oásis de paz e de ordem que é o Portugal do Salazar, o Portugal do Estado Novo. A 27 de março de 1938, Salazar tinha anunciado ao país que se iria comemorar, de forma grandiosa, a ação civilizadora de Portugal e o papel dos portugueses no mundo. A afirmação das forças morais, políticas e criadoras do presente e a demonstração de um ato de fé no futuro. Desde o princípio, a ideia é associar a fundação da nacionalidade e a restauração ao Estado Novo, ao regime. Quer dizer, é uma exposição que está totalmente centrada na comemoração do regime. No interior, houve um reforço de um conjunto de princípios que o Estado Novo defendeu, que têm a ver com o patriotismo, que têm a ver com o nacionalismo, que têm a ver com a história pátria, que têm a ver com os valores tradicionais, que têm a ver com a recuperação do património e que têm a ver também com aquilo que António Ferro ia desenvolvendo ao nível do Secretariado da Propaganda Nacional. E, portanto, a nível interno, há como que uma certa confluência de interesses de vários setores, sejam setores mais tradicionalistas, sejam setores até mais botranistas, porque nós vamos encontrar isso ao nível dos arquitetos, dos pintores, dos escultores, etc. Seja enquanto princípios de nacionalidade e, para isso, o povo português é imobilizado. À semelhança do que acontecera na Alemanha em 1936, quando Hitler transformou os Jogos Olímpicos num gigantesco ato de propaganda, a exposição serviria para mostrar a firmeza do regime perante a nação e perante o mundo, dividido e dilacerado pela guerra. Quando os Jogos Olímpicos se realizam, realmente o regime nazi está ali em toda a sua força, a tal ponto que todas as delegações, menos duas, fazem essa adoração nazi na cerimónia de abertura. E, portanto, apesar de não se poder comparar com o 1940, sob o ponto de vista de organização, sob o ponto de vista de concepção, sob o ponto de vista daquilo que realmente foi, é o facto que quer os Jogos Olímpicos de 1936, por parte da Alemanha, quer a exposição portuguesa por parte de Portugal, foram aproveitados pelos regimes que na altura vigoravam para, efetivamente, servirem de um espaço de propaganda desses mesmos regimes. A ideia de celebrar o Estado Novo é o que organiza toda a memória histórica da exposição. É a comemoração da culminância do regime. É isso que é a essência da exposição do Estado Novo, e, nesse sentido, é uma grande, a maior de todas, uma grande manobra de propaganda, um grande investimento na propaganda, como o regime não voltaria a ter nem condições políticas, nem, em certo sentido, condições financeiras, para voltar a fazer. A obra foi dirigida pelo Comissário-Geral da Exposição, o Dr. Augusto de Castro, pelos secretários adjuntos, o arquiteto Cotineli Telmo, o engenheiro Sae Melo, e o engenheiro Duarte Pacheco, Ministro das Obras Públicas. A sua inauguração foi feita pelo Presidente da República, Óscar Carmona, acompanhado pelo Presidente do Conselho, Oliveira Salazar, e do Ministro, Duarte Pacheco. As celebrações dos centenários, sobre as mais variadas formas, desde cortejos, serviços religiosos, desfiles alegóricos, discursos e congressos, estenderam-se um pouco por todo o país. No entanto, a cidade de Lisboa recebia as principais cerimónias, com a clara preocupação de se mostrar ao mundo um país modelo, com excelentes infraestruturas, elegante e limpo, o que, num olhar superficial por parte dos visitantes, parecia um exemplo a seguir. Seria esta a ideia que os turistas e representantes internacionais levariam de Portugal, uma vez que não entrariam em contacto com outras realidades, menos felizes, vividas no resto do território nacional, onde se convivia, por vezes, de perto com a fome, miséria e degradação. O secretariado da Propaganda Nacional, dirigido por António Ferro, era a entidade responsável pela organização da exposição. Eu acho que o António Ferro é um dos homens que apanha melhor o sentido do papel da arte nos regimes fascistas. E, nesse sentido, é um dos intelectuais mais fascistas do seu tempo, no sentido em que ele percebe que a propaganda tem que estar no centro da atividade do novo regime autoritário, como são os regimes fascistas. A propaganda e a mobilização da massa. A mobilização da massa para aceitar, a mobilização da massa para ser enquadrada, a mobilização da massa para os grandes atos consagratórios do regime. O principal objetivo de António Ferro não era difundir e espalhar os ideais salazaristas e a natureza do regime, mas sim criar meios de distração, culturais e artísticos, que mantivessem os portugueses num caminho único, organizado e de valorização tradicionalista e nacionalista, sem criar percalços ao governo. Podem estar-se cegadinhos que aqui não lhes acontece mal nenhum. Cotinel e Telmo, o arquiteto-chefe da exposição, desdobrava-se, multiplicava-se, excedera-se e fez prodígios, qualidades que dizia pertencerem aos portugueses e afirmava que, em parte alguma do mundo, se pensaria em pôr de pé com um ano de antecedência uma exposição como esta. Há cerca de 3 milhões de pessoas que visitam a exposição e são fundamentalmente portugueses porque estávamos num ambiente de Segunda Guerra Mundial e, portanto, eram fundamentalmente portugueses. E encontram-se, por exemplo, muitas excursões que vêm explicitamente para visitar a exposição e aí beber um pouco da história pátria. Portanto, mesmo a própria organização da exposição, que tem a ver com marcos importantes da história portuguesa, era muito no sentido de ela ser didática. Antes de mais nada, ser didática. E ao ser didática, significa que iria passar um conjunto de valores que depois as pessoas ou se revêem nelas, por exemplo, o espaço destinado às aldeias mais típicas de Portugal é claramente um espaço onde as pessoas se revêem naqueles espaços, nomeadamente o princípio da ruralidade, não é? mas também onde sentem alguma, enfim, alguma vaidade, digamos assim, por Portugal ter conseguido organizar em tão pouco tempo, imobilizando tanta gente e tantos mais numa situação de grande dificuldade, particularmente económica, não é? Realizar aquela exposição e ter a visibilidade que efetivamente teve que é na imprensa nacional que é na imprensa estrangeira. A exposição era uma área, como eu digo, bastante grande, uma área que impressionava porque depois de ir passear de uma ponta à outra eu já me cansava e já tinha que levar ao colo, portanto, a ver, sou tão terredado como isso, não é? A exposição estava dividida em três grandes áreas, a da história de Portugal, uma área colonial e outra etnográfica. Paralelamente e para além de zonas de restauração, espaços verdes e de parques infantis e de atrações, existia um bairro comercial e industrial, onde estava patente a história económica do país. Existiam também pavilhões dos portos e dos caminhos de ferro, das telecomunicações e ainda o célebre padrão dos descobrimentos e a Nau de Portugal. Estas exposições são do passado, em que o passado era organizado para legitimar o presente. Sobre o futuro não há quase nada na exposição do mundo português. É uma exposição organizada para legitimar, consagrar e celebrar o grande presente que é o Estado Novo. A secção histórica, composta por oito pavilhões dedicados à história de Portugal e às conquistas dos portugueses, era a mais importante, desde o pavilhão da Fundação ao pavilhão Portugal de 1940. O que está no interior daqueles pavilhões são palavras de ordem, frases de propaganda. É o trabalho da equipa de decoradores do SPN, do Secretariado de Propaganda Nacional. Decoradores modernistas, aliás, artistas de grande mérito, decoradores que decoram o interior com mensagens de propaganda normalmente curtas, pouca informação escrita, Portugal tinha ainda nessa altura quase 40% de analfabetos, e portanto pouca informação escrita, frases de propaganda, grandes efeitos luminosos e decorativos, o que se quer deixar a uma mensagem clara que informa toda a exposição é a dessa do nascimento, renascimento, ressurgimento e o Estado Novo na culminância natural e inexorável deste processo. Uma das reminiscências da exposição do Mundo Português que ainda podemos encontrar em Lisboa é o padrão dos descobrimentos. Já na nota oficiosa de 1938, Salazar referia-se à construção de um monumento em honra do infante Dom Henrique e da hipopeia dos descobrimentos. Com 50 metros de altura, 20 de largura e 46 de comprimento, o padrão lançado ao teste pretendia sintetizar um passado glorioso e simbolizar a grandeza e a obra de Dom Henrique tantas vezes homenageado ao longo da exposição. O padrão dos descobrimentos onde nós estamos a filmar só é mandado construir em pedra para ficar nas comemorações henriquinas de 1960, ou seja, 20 anos, 20 anos depois. Ancorada ao largo de Belém estava a Nau Portugal, uma reconstituição de um galeão português da carreira da Índia dos séculos XVII e XVIII construída com madeiras portuguesas e brasileiras. Construída em Aveiro nos estaleiros da Gafanha da Nazaré, saiu a primeira vez da Ria de Aveiro com destino a Lisboa em julho, sendo a sua inauguração solene a 8 de setembro. No entanto, e por mau manuseamento da mesma, esta rapidamente se afundou minutos após a partida. A Nau dos navegadores, a Nau dos homens que tinham percorrido os quatro cantos do mundo, a Nau não se aguentava, caía para o lado. Voltando atrás, com grandes esforços para se repor, acabou por ser pilotada até Lisboa por marinheiros ingleses. dia 30 de junho, teve lugar no Sertame um espetáculo de massas. Um cortejo histórico com mais de 3 mil figurantes a vestirem a pele das figuras mais importantes da história de Portugal, segundo o Estado Novo. O cortejo foi concebido por Henrique Galvão e estava dividido em fases que correspondiam a épocas diferentes e momentos marcantes da nossa história, como a Batalha de Algebarrota, a expansão e descobrimentos portugueses, o Império e a colonização. de Alibarrota. Acesse Por sua vez, a secção regional tinha uma vertente tecnográfica da política do espírito, de que falava o secretário da propaganda. António Ferro fazia também parte, indispensável, da criação de uma certa ideia de português rural, ligado à terra, aos costumes tradicionais, à religião católica e à vida familiar. Nesta área da exposição, enalteceu-se a recriação das aldeias portuguesas, que constituíam os mais graciosos motivos da exposição e uma visão típica de Portugal, através dos variadíssimos sistemas de construção adotados em todo o país, desde a transmontana Casa do Passal, às varandas alentejanas, às chaminés algarvias e às chuleiras de portas açorianas. Na secção colonial, instalada no Jardim Colonial, estavam os pavilhões das colónias portuguesas e recriações da vida nas colónias, com palhotas a representar cada um dos países colonizados por Portugal. Esta secção era bastante original, pois estavam presentes religiosas missionárias, envergando os hábitos, e nativos de todas as colónias portuguesas, executando atividades artesanais. Registou-se ainda a presença do próprio Rei do Congo, que, acompanhado da família, esteve instalado numa moradia confortável no Jardim Colonial. O único país convidado para a exposição, como o prolongamento e a projeção do Eugênio Lusíada, foi o Brasil, que tinha um pavilhão onde recriava a sua visão vanguardista do país em termos culturais, políticos e económicos. Segundo Salazar, esta era uma grande festa nacional. Festa para todos os portugueses do mundo, capaz de expulsar o espírito da tristeza e do mal, para a qual era necessário levar os serviços públicos e particulares, acelerar o ritmo da sua atividade, com o intuito de afirmar a capacidade realizadora de Portugal. O regime organiza-se para pôr o país todo a ver a exposição. E é um acontecimento que não tem antecedentes. Vai ter subsequentes muito diferentes nas grandes exposições, que sobretudo depois do 25 de Abril se vão organizar, mas até aí, na história do regime, não tem antecedentes e até ao fim do regime não voltará a organizar-se nada de semelhante. Todavia, a exposição de 1940 teve na sua materialidade e concepção muitas coisas efêmeras, uma vez que não perduraram no tempo. Tudo aquilo era estafo e tudo aquilo foi deitado abaixo. Ou seja, era a propaganda em estado puro. Não se queria fazer nada de muito... Queria-se obter o efeito. O que é que interessava? Era obter o efeito. Hoje em dia, restam apenas o padrão dos descobrimentos, o Museu de Arte Popular e a Praça do Império, que comprovam a existência da exposição e que integram o grupo dos locais mais visitados em Lisboa atualmente. A Zona Ocidental hoje, não há dúvida absolutamente nenhuma, é o principal local de atração dos turistas. E é o facto que se houve muita arte efêmera que realmente foi destruída, também houve alguns espaços que foram recuperados, houve algumas obras que ficaram, que são hoje claramente visitadas, que quando se consegue, com algum dinheiro necessariamente, mobilizar para obras que depois funcionam intemporalmente como obras de referência, não importa que a arte efêmera caia, porque há outras repercussões de natureza intemporal que ficam. E, por exemplo, o facto de eu ter começado por referir que é exatamente hoje uma das zonas mais visitadas por turistas, e hoje que nós apostamos tanto no turismo, conforme se diz, é efetivamente uma ideia que ultrapassa qualquer arte efêmera que tenha caído logo a seguir a dezembro de 1940. Encerrada a 2 de dezembro, a exposição recebeu cerca de 3 milhões de visitantes, constituindo o mais importante evento cultural do regime de Salazar. Penso que à altura em que foi feita a exposição do Mundo Português, comparado com a exposição da Expo, penso que esta seria, se calhar, na altura, uma coisa muito mais à vista, uma coisa maravilhosa, maravilhosa. É de salientar as suas semelhanças com as grandes exposições mundiais que se realizaram ao longo do tempo. E a nível nacional, a Expo 98, organizada em Lisboa, foi a única exposição capaz de destronar a grandiosidade da exposição do Mundo Português. A Expo 98, organizada em Lisboa, A Expo 98, organizada em Lisboa, Legenda Adriana Zanotto